Bem-vindos, bem-vindas a todos para a videoaula. Quero iniciar essa aula, segunda aula da Ecologia, do curso de especialização da permacultura, com uma imagem do planeta Terra, de novo, desse site aí que mostra várias questões atmosféricas para a gente. Também porque, na formação de um permacultor, nós podemos prever que uma pessoa possa ir para qualquer lugar do mundo para viver. Então, é bom a gente ter uma certa visão planetária. Mas eu quero, então, seguir o raciocínio que eu já comecei sobre qual a minha visão de ecologia do planeta Terra, que eu disse que é fotossíntese. Então, eu quero falar hoje da fotossíntese da ecologia ligada à espécie humana. E tem uma questão muito importante da ecologia que conecta as partes do planeta da natureza, atmosfera, oceanos, os continentes, é a distribuição de chuvas, é o ciclo da água. Dentro do curso de permacultura, haverá um módulo só para trabalhar com a questão de manejo de água, o uso da água. Então, nós sabemos que a água é o principal componente da história da ecologia. A gente fala com frequência que sem água a gente não vive, a gente precisa tomar água todo dia, precisamos cuidar da nossa água potável que temos ainda. Enfim, então, a água que nós temos nos continentes, pessoal, ela é uma água, então, que historicamente vem de um processo que é a evaporação da água dos oceanos. E por causa disso, então, a gente tem os lugares onde a água que evapora dos oceanos vai chover sobre os continentes. Os ventos, o movimento de rotação da terra, causam o espalhamento da umidade pela atmosfera, as formas de nuvens. E essa questão, então, está ligada com a humanidade, com o sucesso ecológico da espécie humana, com a questão da distribuição toda da espécie humana hoje e historicamente no planeta Terra. E essa questão da chuva também tem um conteúdo para se falar, que é quais tipos de alimentos foram presentes em cada região do mundo que deram suporte para o sucesso das populações, das civilizações, diferentes civilizações que se desenvolveram aí no continente africano, no continente americano e na Ásia. Então, tem coisas para falar sobre isso. E isso tudo está dentro dessa história que é a fotossíntese, a produção de alimento, quando a gente fala. E a permacultura, então, ela se ocupa muito disso, da produção de alimento. Então, a questão do ciclo da água a nível planetário, como que se comporta a distribuição da água, que vem, então, na forma de nuvens, de chuva, as chuvas que caem sobre os continentes, essa água vem, então, da evaporação sobre os oceanos. E nos cinturões tropicais do planeta Terra, hoje, a gente tem os principais locais de evaporação, pelo aquecimento dos oceanos. No caso daqui do nosso continente, no Atlântico Sul, Atlântico Central, a gente tem um conhecimento já sobre a conexão da umidade que vem do oceano, que vai para cima da Amazônia. E hoje a gente conhece que a Amazônia tem um ciclo de evapotranspiração que ela mantém a umidade pela floresta. E parte dessa umidade, então, ela vai transitar sobre o continente todo, delimitada pelas cadeias de montanhas dos Andes. Vamos lembrar que nos continentes, grandes cadeias de montanhas são importantes para o trânsito dessas grandes massas de umidade que estão na atmosfera. Então, pessoal, nas florestas tropicais do planeta, hoje, aqui no Brasil, na América do Sul, na América Central, na África Central, lá na Indonésia, a gente sabe que são os lugares onde se desenvolveram a maior diversidade de etnias, milhares de civilizações, de povos, de culturas, cresceram nas florestas tropicais, porque tem muita água, a floresta abundante com frutas, caça, proteção, madeira, fibras, raízes, flores, néctar, mel, enfim, os grandes vertebrados para caça de sangue, de proteína animal, quando necessário. Então, a conexão que a gente tem é clara sobre isso, e daí eu queria falar de que onde não tem chuva, hoje, no planeta Terra, a gente tem os desertos, por diferentes motivos, né? E a gente tem uma questão planetária importante. Mas, para falar da questão planetária importante, eu quero primeiro lembrar da nossa região aqui, tá? A região sul, sudeste do Brasil, né? Desde Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Uruguai, todo esse trecho da região geográfica que a gente está aqui, né? De nossa influência, de nosso reconhecimento maior, né? Das questões geopolíticas aqui, né? Então, a permacultura lida um pouco com isso também, né? De sempre tratar um pouco das coisas locais, né? Então, nós temos aqui uma questão ecológica ligada ao ciclo da água, interessante para falar e que tem uma comparação boa. A presença das cadeias de montanhas da Serra do Mar, aqui na região sul-sudeste, elas causam um fenômeno, né? De elevação do terreno, né? Que leva para os planaltos ali do alto, o planalto de Curitiba, de Lages, a região do planalto do interior do Rio Grande do Sul. De modo, pessoal, que as chuvas que se formam, então, sobre a Serra do Mar, que vêm da umidade dos oceanos, aqui no verão principalmente, elas são chuvas que dão um tipo de perfil fisiográfico e também de perfil de paisagem, né? Que é essa paisagem com floresta que chega até a beira do mar, com as montanhas paralelas ao mar, com os rios descendo da floresta, vários rios, né? Dezenas de pequenas bacias hidrográficas que estão aí espalhadas, porque a gente vê em quase todas as propriedades que têm um viacho e tal. E essa conexão, então, da região nossa aqui, ela tem uma conexão que dá para a gente falar a nível do sucesso da população humana, né? Que é agora a gente vai lá para a Ásia. Então, vamos dar uma navegada até o continente asiático para falar numa escala muito grande. Por quê? Porque na Ásia a gente sabe que tem mais de 3 bilhões de pessoas que moram aí, nesse trecho do mapa. Somando a população da Índia com a população chinesa, mais ali a Birmânia, Tailândia, Vietnã, Coreia, Japão, prezados e prezadas estudantes. Essa região do mundo, ela tem uma participação muito importante na história toda da biogeografia moderna dos vertebrados, na história da... por onde passaram as primeiras espécies de humanos que saíram da África e começaram a migrar, né? A filogenia da espécie humana já... Estudos já mostraram que aí na Índia tem civilizações, povos que estão geneticamente muito próximos dos povos africanos, né? E tem uma diversidade toda de base. A história da China, quase 5, 6 mil anos de história da China aí nesse continente. Mas o que é que tem para nós da ecologia humana, do sucesso da ecologia humana, e com a fotossíntese, né? A conexão da produção de alimento e a conexão climática e o sucesso ecológico. É que a gente tem ao lado direito aí do grande continente asiático o Oceano Pacífico, que é o maior oceano do planeta Terra. Ele é um trecho tropical importante. Aí, hoje, por exemplo, tem até um pequeno furacão se formando ali, um tufão se formando ali perto das Filipinas. A gente sabe que isso é normal acontecer, né? Processos atmosféricos de aquecimento da superfície do oceano causa a ascensão da água, né? O ar quente sobe, o ar quente acende com muita umidade e nas camadas mais elevadas da atmosfera formam-se muitas nuvens, né? Por condensação. Às vezes, até na camada mais alta forma gelo, isso cai na forma de granizo rapidamente. Enfim, a atmosfera, as forças físicas da temperatura comandam toda essa história do ciclo da água no planeta Terra. E essa água toda que vai para cima do continente asiático nós conhecemos hoje como um grande fenômeno climático chamado chuvas de monções. Elas vão avançar para cima do continente asiático até a Índia, na China. Todos esses países têm um período aí que chove demais, chove o tempo todo, chove sem parar. Então, entra água. Entra água no sistema continental, né? A drenagem continental fica superabastecida com água. Mas nós temos um problema. Um problema não, desculpe. Nós temos uma questão geomorfológica. Nós temos uma questão de fundo, da geologia histórica do planeta Terra, que é a presença da cadeia de montanhas do Himalaia, que tem as maiores montanhas do planeta Terra. Em extensão geográfica, é a maior, em altura, em número de montanhas, é a maior que tem no planeta Terra hoje. Então, por isso que interessa muito saber a ecologia dessa região. E por quê? Porque o Himalaia, eles são tão altos que eles formam geleiras, pessoal. Aqui no Brasil, nós não temos geleira. Lembra disso que a gente tem nevascas, excepcionalmente aqui no sul, né? No inverno, um dia, dois dias. Mas geleiras, gelo permanente, né? Em montanhas elevadas, acima de 3 mil, 4 mil metros, onde no Himalaia, nos Alpes europeus, nos Andes latino-americanos, né? Tem geleiras, pessoal. São estoques de água importantes na forma de gelo. E por quê? Como se forma? É a neve. A água da chuva, que cai nos lugares tropicais e baixos aí do continente asiático, quando essa umidade sobe, acende aí por cima das montanhas, ela esfria muito. 5, 6 mil, 7 mil metros de altitude. A atmosfera é muito fria. Então, congela e vira neve, cai na forma de neve. A neve vai caindo lá no alto das geleiras e o peso das geleiras, o peso da neve que vai se acumulando provoca a questão de que o gelo embaixo, nas partes baixas onde ele derrete, ele cede. Então, os sistemas de geleiras, em lugares onde tem cadeias de montanhas muito altas, eles são sistemas dinâmicos, onde a água está caindo lá no alto como neve, e está descendo lá embaixo como rio. E esse gradiente, então, desde partes altas, água muito fria, montanhosa, até as planícies do rio Ganges, do rio Indus, e vários rios grandes, na Bangladesh, por exemplo, é um país que tem 5 milhões de pessoas. Não, acho que são 50 milhões de pessoas que dependem desse sistema de água. Eu falei 5 milhões, nós somos mais de 50 milhões de pessoas, só em Bangladesh, na Índia toda, mais de um bilhão de pessoas. A China, uma boa parte, assim. E vejam, pessoal, qual a conexão de produção de alimento, de fotossíntese, com essa questão climática, geomorfológica e física, atmosfera física. é que o manejo da água, historicamente, os asiáticos aprenderam a manejar a água naqueles sistemas de terraços e nos sistemas de drenagem para produzir o arroz de umidade, o arroz que é um grão de grama, de um tipo de capim. Não é, pessoal? Vamos falar sério. Arroz é o carboidrato que garantiu o sucesso ecológico, o carboidrato básico, a farinha, o carboidrato, é assim que fala. É a energia básica que vem da fotossíntese, repassada para populações humanas na forma dos grãos de arroz. Essa história do arroz está ligada com todo o desenvolvimento cultural, com toda a questão do manejo da água e que nós temos até hoje essa história ainda para contar. E ela, na minha opinião, como ecólogo e como instrutor de permacultura, ela precisa ser falada nesse tipo de raciocínio que é a ecologia com a água e com produção de alimento e com o sucesso ecológico nosso, da espécie humana. E como é que fica ali no Oriente Médio? Então, lá no Oriente Médio nós sabemos que tem uma história do rio Nilo. O rio Nilo, ele recebe água, apesar de estar em região seca, parte desértica, árida, do planeta, aí do Oriente Médio e do norte da África. O rio Nilo, ele é um rio que vem drenando nutrientes, matéria orgânica e um volume imenso de água desde o norte da África. e nós sabemos hoje também, pelos hieróglifos e civilizações egípcias, o quanto a conexão do rio Nilo tem a ver com o trigo, com o pão. E o trigo é outro tipo de grão, é um capim também, que provavelmente os egípcios viram, os passarinhos, as aves e os animais comendo esses grãos e começaram também a usar esses grãos. E esse é um carboidrato excelente e que deu suporte para boa parte das civilizações, aí da Mesopotâmia, desde a Síria, Turquia, toda essa região que é extremamente importante também na nossa história civilizatória. E aí, pessoal, nós sabemos que a espécie humana saiu da Ásia, deve ter navegado que nenhuma espécie humana curioso, espécie humana, um cérebro ansioso, imparável, o cérebro humano absolutamente imparável. Ele saiu viajando pelos oceanos, conquistou Havaí, alguns passaram pelo estreito de Bering, lá pelo norte da Ásia e Canadá. Tem evidências genéticas que japoneses, alguns povos polinésios de origem japonesa, do homem de Pequim, atravessaram os oceanos, chegaram na América Central, na América do Sul. Então, essa história maravilhosa da nossa espécie, da espécie humana e suas viagens, ela nos traz até a América Central. E na América Central, os povos incas e maias viveram num lugar tropical comendo o capim, que é o milho. O milho e suas dezenas de variedades na América do Sul, que nós sabemos hoje que os incas também têm ligação com o milho, é o carboidrato que deu suporte para sucessos de civilizações, com culturas ricas, com questões de arquitetura. A gente sabe hoje Machu Picchu, as pirâmides de base retangular exclusivas dos maias, dos aztecas, que é a questão já da nossa educação de base, da nossa acumulação de conhecimento básico, que também está representada muito importante por maias e aztecas. E daí, os humanos, na continuação das suas migrações, chegaram na América do Sul. E na América do Sul, nesse mar de água e chuva e floresta rica, maravilhosa, descobriram a mandioca, a manioca, maniva, o aipim, a maniva, que é o nome principal da mandioca na Amazônia, manivas, raízes, com dezenas de variedades, algumas mais em terrenos mais úmidos, com raízes enormes, outras mais de terreno seco, e algumas com compostos químicos que podem ser tóxicos para nós. Enfim, pessoal, mais uma vez, a ecologia do planeta Terra, a distribuição da água nos continentes, promoveu a distribuição das florestas, da biodiversidade de plantas, que fazem fotossíntese, que é a ecologia do planeta Terra, e que nós, hoje, aqui, nesse momento de educação, nesse momento, o grande momento da permacultura, como uma linha de pensamento das mais bonitas que tem nesse momento da nossa história civilizatória, porque nos faz pensar sobre toda essa base histórica natural do planeta Terra. E nós vamos ver, na sequência dos módulos do curso, o quanto a permacultura usa as lições da natureza, os desenhos da natureza, para nós, então, continuarmos o nosso sucesso ecológico como espécie humana. Então, a nossa história da relação da humanidade com a natureza é a ecologia da Terra, é a nossa também, né? E essa nossa história, então, é uma história de conhecimento acumulado, de conhecimento acumulado de várias formas, na nossa genética, acumulado nas rochas, e hoje nós temos literatura, né? para conhecer o porquê é que chegamos onde chegamos e porquê é que temos a necessidade de tomar a frente e discutir e apresentar um novo modelo de desenvolvimento. A espécie humana tem esse compromisso agora. A história é antiga, é antiga. A diversidade dos animais e vegetais é dos últimos 500 milhões de anos, né? E agora, recentemente, nos últimos milhões, dá para falar uns 40, 50 milhões de anos, é o aperfeiçoamento final, né? Porque os desenhos anatômicos das plantas, dos animais, dos fungos, das bactérias, já estavam todos presentes. Mas o acoplamento, né? Dos processos astronômicos de lua, de maré, de chuva, os sensos de percepção de umidade dos animais, as adaptações das flores com mais chuva, as adaptações dos ciclos bioquímicos de germinação de sementes, todas essas questões são evolutivas e elas precisaram passar por milhões de anos para nós chegarmos hoje e termos tanta variedade de ciclos e de aquilo que nós chamamos de complexidade, né? Na natureza da ecologia, né? Isso significa todo esse tempo que teve para esse aperfeiçoamento e acoplamento de todas as partes da natureza, tá? Então, a visão planetária da Terra, né? O indivíduo deve crescer e ser educado para perceber o mundo como um ambiente de produção biológica. Vocês vejam a palavra de produção, ela vem de novo, produção primária, né? A produção primária vem do sol, da fotossíntese. Então, essa visão realista... Nós já tivemos o iluminismo lá na Idade Média para falar de outro jeito da luz, né? Mas eu, na ecologia, falo da luz do sol, a luz do sol da fotossíntese, tá? Então, nosso período agora, né? A gente está indo para um período que parece que nós não estamos vendo as coisas, né? Que estão acontecendo, né? Muito do pessoal que está decidindo nossas políticas públicas, que estão decidindo os rumos do desenvolvimento, das questões sociais, do emprego, não estão se orientando por questões da natureza, né? Então, a questão do planejamento, a permacultura fala de planejamento, né? E nós precisamos influenciar mais nas nossas políticas, porque nós temos essa noção clara, assim, veja, a noção clara, iluminada, né? De que temos muitos exemplos na natureza, né? para usar e seguir, né? O nosso processo de desenvolvimento, evolução e progresso numa sociedade. Já mostrei para vocês, né? A visão, então, de que eu fico estimulando as pessoas, que é olhar a Terra, né? Olhar o planeta Terra de longe, para ver os limites dele, para ver a forma dele, a cor dele, né? Falar, saber da cor dele, né? Daí ver que tem uma atmosfera bem delicada onde nós vivemos, né? Uma capa bem sutil de uma temperatura adequada para os processos biológicos que acontecem dentro das células, das plantas e dos animais e dos fungos, das bactérias. Porque abaixo de zero grau fica tudo muito gelado, paralisado. e acima de 100 graus a ebulição, atrito das moléculas, fica tudo muito agitado, também não tem condição da vida biológica. Então, o ciclo da água, ele está dentro de um processo que são os limites da possibilidade da água estar na via líquida. A via líquida é onde os nutrientes que eu falei para vocês já sobre a questão de como que as plantas absorvem os nutrientes. Elas absorvem através da via líquida, através de moléculas, de nutrientes que estão dissolvidos na água. A água é o grande solvente universal, né? Para praticamente todos os principais produtos, que sejam os produtos como oxigênio, no caso dos organismos aquáticos, e dentro do corpo dos organismos terrestres, o sangue leva como via líquida o oxigênio dissolvido, preso em pigmentos, mas está dentro de uma via líquida. O oxigênio dentro da célula é sempre movido nos processos bioquímicos através de processos químicos de hidrólise, né? Sempre com água, né? Enfim, a vida biológica no planeta Terra, então, precisa ser entendida como delicada, como sensível. Nós estamos lidando com uma questão de fato ecológica e que atualmente há evidências de que nós podemos estar lidando com a extinção da nossa própria espécie se nós não tomarmos cuidado a tempo dos recursos hídricos, da água. Na história toda, o conhecimento, além do planeta Terra, nos traz a ideia de que o Sol, então, é a nossa grande estrela que tem um tamanho e um tipo de energia concentrada que vem de tempos de fundo da formação do universo, no Sol que tem fusão nuclear permanente, uma acumulação de energia que está muito além da nossa possibilidade de compreensão. Mas nós temos compreensão da força gravitacional que o Sol exerce sobre um conjunto de planetas que fazemos parte. A Terra está ali, o terceiro planeta ali, azulzinho, ali perto do Sol. E o Sol, então, é o que comanda o aquecimento, a evaporação, e nos aquece e nos alimenta através da fotossíntese. Então, colocamos, nós, colegas, instrutores da permacultura, concordamos que a espécie humana já tem condição de fazer a conservação da natureza, e que nós precisamos, então, ser mais ecológicos. E a permacultura, então, ela é esse exercício, esse estudo de conhecimento ecológico, esse estudo das lições que a natureza dá para que a gente, então, vá para um estado de civilização mais comunitária, menos egoísta. A gente vê nos discursos, em toda parte dos psicólogos, dos políticos, dos meteorólogos, dos médicos, dos engenheiros, do sanitarismo, que tem que mudar, as coisas têm que mudar, a palavra mudanças, ela está no vocabulário, a gente não tem saída, nós precisamos mudar alguns modelos nossos de uso de recursos naturais. e as mudanças, elas vêm a partir de pensamento, de discussão, de uso do nosso conhecimento. Então, a política, o momento nosso político, ele nos traz até a permacultura, porque a permacultura fala de reunião em comunidades, ela fala de fazer o esforço comunitário. Então, neste momento, as lideranças comunitárias, as pessoas que têm boa fé e interesse em trabalhar junto, é que vão mostrar que a gente tem condição de fazer uma sociedade nova, um modelo novo de comunidade, onde nós dividimos mais o trabalho, dividimos mais a energia, porque a questão é eficiência, o sol é uma fonte de recurso natural não renovável, mas aqui na Terra, a água é um recurso natural não renovável, aliás, o sol é um recurso natural que nunca vai acabar para nós, que se renova todo dia, a água não, a água nós temos que cuidar, é uma obrigação nossa cuidar da água, e através da educação científica. quando a gente fala que tem aquecimento global, que tem evidências, tem já uma linha de pensamento sobre aquecimento global, sobre a questão de que nossa energia de hoje, da tecnologia, ela só é movida às custas de queima de combustíveis fósseis, na primeira aula da permacultura já foi tratado isso, que vivemos numa sociedade de alta energia, e isso então nos traz uma questão de como nos comportamos, de como o cérebro humano reage a tanta energia, a tanta disponibilidade de tecnologia, nos parece que a disponibilidade da tecnologia e o nosso cérebro humano está levando a um tipo de interação que está tirando o sono das pessoas, e quando as pessoas não dormem bem, e por que que eu falo? Porque o cérebro humano ele percebe o final do dia quando vem a noite e alguns hormônios naturais causam a nossa depressão dos sistemas vitais, não nos estima no sentido de ficarmos tristes, no sentido de que nós devemos então repousar, relaxar, nós devemos parar nossa atividade à noite para descansar o cérebro porque o cérebro nosso ele é um órgão complexo muito além do que nós temos de conhecimento hoje e o reconhecimento da psiquiatria hoje é o reconhecimento de que nós precisamos cuidar do cérebro porque a ansiedade e a depressão da tristeza a depressão que leva a perda de fome a depressão que leva a irritação são processos mentais psicológicos evidentemente que podem levar a questões orgânicas de saúde física das pessoas e quando uma coletividade pode apresentar questões de debilitação de alguns micronutrientes que só a dieta de alimentos orgânicos nos dá nós sabemos hoje que a dieta de industrializados está levando a diabetes a hipertensão a obesidade alcoolismo tabagismo outras drogas também estão ligadas a questões do nosso cérebro humano ansioso submetido a pressões emocionais que nós anteriormente não estávamos submetidos a gente dormia mais eu lembro na minha infância que a gente era estimulado a dormir todo mundo dormia com tranquilidade porque não tinha o smartphone que hoje adolescentes e crianças já tem enquanto os adultos vão dormir muitos jovens adolescentes ficam acordados e podem ter problemas então nós precisamos cuidar isso faz parte da abordagem da alfabetização ecológica que eu quero trazer para vocês nesse curso que é a saúde mental ligada com ecologia ligada com educação e que quero compartilhar com vocês essa experiência passando rapidamente aqui na visão planetária dizendo então que o nosso planeta tem uma certa inclinação do eixo dele de rotação em relação ao plano de translação que é a volta do planeta Terra em volta do Sol e que isso causa algumas mudanças climáticas algumas questões importantes sobre onde que acontecem determinados fenômenos com mais força como marés como secas prolongadas como chuvas etc então faz parte do entendimento de fundo assim da nossa necessidade de ver a ecologia do planeta Terra então dependendo qual região do mundo vocês estão ou qual região do mundo vocês irão após o curso de especialização nós vamos ver na permacultura na aula de planejamento de construção planejamento de produção de alimento o quanto a questão lunar solar iluminação do sol sombra umidade estão conectadas com a natureza e são lições da natureza que nós trazemos aqui para a permacultura para essa nova sociedade que se pretende montar agora com mais ecologia né quero lembrar nesse período agora que estamos vivendo nesse curso nessa região do mundo temos um período de outono né o período de outono e a nível planetário esse período significa um termo chama equinócio que é onde a Terra está mais perto do Sol e que então a atração gravitacional fica maior né e é importante lembrar disso que algumas plantas alguns processos de poda de muda de transplante ou mesmo de questões de marés né para quem está morando na região litorânea próximo ao mar né que isso pode ser uma questão comum para algumas pessoas ficar atento onde que é o limite que a maré chega na sua propriedade tá porque como já conversamos a água do mar traz o sal então a salinidade é importante porque muitas plantas terrestres e animais organismos terrestres não gostam do sal maravilhoso o planeta Terra exuberante nossa Lua com todos os sinais do bombardeamento de asteroides que ela teve e é a evidência de como que surgiu o planeta Terra o planeta Terra surgiu também de um período de acreção de agregação de asteroides e formou-se um planeta aqui mais um esquema né para falar da questão então da atração gravitacional posição do Sol e temos um vídeo uma sugestão de vídeo muito interessante então pessoal aqui vai estar aparecendo agora uma animação que nós encontramos no Youtube e que finalmente está disponível mostra a rotação da Terra a presença da Lua como que acontece o avanço da sombra ou melhor como que acontece o avanço da iluminação do Sol e abaixo tem em que momento do ciclo de translação da Lua em volta da Terra isso está acontecendo então vocês poderão ver várias vezes para acompanhar isso a tecnologia que nós temos hoje é incrível a tecnologia digital para nos dar essa possibilidade de uma visão do nosso mundo astrofísico né de como que isso tudo está afetando nossas vidas também e além disso a Lua tem o romantismo tem os momentos da noite do permacultor da inspiração né do momento de se acalmar depois de um dia de trabalho e poder admirar a Lua cheia ou então numa região rural de pouca luz artificial ver as estrelas porque a Lua não está presente né então na Lua nova né então tudo isso está dentro de um contexto que é a nossa visão né de mundo e que nos afeta e está dentro do contexto ecológico então essa questão toda da água deve ser vista também deve ser respeitada né como um processo histórico para chegar hoje no que é a fisiologia dos animais o que é a fisiologia vegetal o que é a fisiologia dos fungos os fungos um grupo de organismo tão importante por causa da questão da da decomposição né deles que lhes propiciam nos solos das florestas e também daí a questão da água como questão de saneamento básico por causa de coliformes né a questão dos dejetos humanos que é uma questão da permacultura também que tem lições incríveis aí para a gente ver nesse curso a ecologia pessoal então a questão dos níveis de organização né estamos falando o tempo inteiro sobre né a biosfera os ecossistemas as comunidades biológicas né e os ciclos biogeoquímicos né que é a questão da matéria orgânica que se decompõe e os nutrientes que entram para as plantas crescerem com a fotossíntese e daí as plantas crescendo reproduzindo estão em populações os animais que comem as plantas né em saúde em energia vão então formar populações numerosas de herbívoros né vários grupos de herbívoros como os servídeos os bovinos caprinos os coelhos né os grupos dos herbívoros das aves enfim é tudo formando a interação de muitas populações que formam as comunidades biológicas né e que então é a ecologia do planeta terra né e com a presença da espécie humana hoje nós precisamos fazer a conservação dos recursos naturais pela exploração né da espécie humana e que nos pressiona agora né e a permacultura é uma forma de responder a essa pressão da necessidade de conservação dos recursos naturais e do uso mais racional mais equilibrado dos recursos naturais né então temos desde hoje já identificação de partículas muito pequenas né na natureza e a tecnologia não para a permacultura não para de descobrir né vários tipos de novidades tecnológicas sobre vários níveis e dimensões de tamanho né mas nós temos que seguir na nossa dimensão de vida de comunidades de pessoas que precisam se alimentar pessoas que precisam ter bom oxigênio boa água boa saúde física mental né para continuar vivendo e continuar estudando a natureza e continuar interpretando os processos do universo também né que nos cercam então os nutrientes né que vem para alimentar as plantas vem dos ciclos biogeoquímicos principalmente do intemperismo uma vez que o planeta terra como falei há pouco vem de um planeta que era somente rochoso então nos últimos bilhões de anos o que aconteceu nesse planeta é o intemperismo da crosta terrestre né que foi a formação de solos finos a formação de argilas né a deterioração da rocha e simultaneamente o surgimento dos organismos né bactérias organismos protistas unicelulares depois os organismos multicelulares né e nós temos então hoje uma questão né chamada fluxo de energia nas cadeias alimentares né e como eu estou falando para vocês cadeia alimentar é a base da história de ecossistemas que são comandados por sol por fotossíntese pela produção da matéria orgânica né na base da cadeia alimentar que são as plantas todos os organismos fotossintetizadores né do reino vegetal dos musgos né as pteridófitas né os chachins samambaias os capins as as palmeiras as grandes árvores os arbustos as macroalgas as vegetação aquática que faz fotossíntese né tudo isso é onde entra material na cadeia alimentar para então né os consumidores devorarem os herbívoros consumidores primários devorarem a matéria produzida por fotossíntese então numa população só a gente tem de uma espécie só né a gente tem o aumento da densidade né por exemplo a espécie humana a espécie animal nós temos sexos né feminino masculino né nós estamos aí discutindo a questão da alimentação da dieta nós temos uma questão ética né na espécie humana para falar se podemos ou não abortar né mas no reino animal no reino vegetal a gente tem vários modelos de reprodução no reino animal tem partenogênese no reino animal tem hermafroditas no reino animal tem espécies animais que primeiro são macho depois são fêmea então a natureza nos ensina que nós devemos abandonar alguns preconceitos né da que temos hoje para discutir na sociedade né e a mortalidade então vem na sequência de todos os processos vitais como um processo natural né a morte dos seres vivos então pessoal esse slide mostra o ciclo do nitrogênio que considero um dos mais importantes para se falar por vários motivos o coelho está no centro né porque ele representa o corpo animal animal não o coelho herbívoro tá ele representa o corpo dos animais e o corpo dos animais ele é montado em cima de proteína tá existe proteína nos ossos proteína no sangue proteína nos músculos proteína nas nos epitélios das vísceras existe proteína no cabelo na pele nos pelos então a proteína tem a característica de ser uma molécula muito diversa mas que tem o nitrogênio no seu centro de formação molecular tá a esquerda da figura aparece plantas são fixadoras de nitrogênio e por que isso também por causa de um processo histórico de milhões de anos da disponibilidade abundante do nitrogênio molecular na atmosfera de modo que ele entra então em alguns micro-organismos e esses micro-organismos aprenderam a viver junto com plantas porque as plantas tem interesse nesse nitrogênio para formar suas sementes então por seleção natural algumas plantas conseguiram ter essa interação simbiótica de ter bactérias fixadoras de nitrogênio nas suas raízes e a gente sabe que o feijão e algumas leguminosas hoje e nós vamos ensinar isso no curso de permacultura mas o outro caminho do nitrogênio que entra nas cadeias alimentares é o corpo animal que come as plantas então o corpo animal tem muita proteína e o apodrecimento da proteína do corpo animal leva a formação de amônia veja ali que a amônia está ali embaixo NH4 é a molécula que se forma após a decomposição do corpo animal e é necessário então bactérias para a decomposição da amônia porque a amônia é uma molécula tóxica para muitos organismos animais e micro-organismos também mesmo para as plantas também então ciclos de bactérias levam a nitrificação que produz nitrito o nitrito tem bactérias nitrificantes que trabalham em cima desse composto molecular que levam a formação de nitrato e o nitrato pessoal é a forma molecular que dissolvida na água vai ser absorvido pelas plantas porque dentro das plantas também os processos de distribuição dos materiais acontecem no meio aquoso no dissolvimento da água todos os carboidratos sais minerais os gases tudo é dissolvido no meio líquido dentro do corpo dos seres vivos tá então né a ideia da ecologia significa então a complexidade né da natureza e que a gente tem então a necessidade de fazer a conservação dos recursos naturais e hoje a gente tem espécies importantes que ensinam muito mais para nós né e a gente a gente tem oportunidade então com o planejamento permacultural tá pessoal de ter a visão né de que uma propriedade permacultural tem que ter um estoque de floresta um estoque genético de biodiversidade que pode representar corredor ecológico em políticas públicas maiores que cobrem regiões geográficas maiores para a formação de unidades de conservação hoje nós temos vários tipos de unidades de conservação que permitem ter propriedade particular em parcerias né inclusive com benefícios né entre os órgãos administração pública e o proprietário da da área né para que ambos se beneficiem tá tenho sempre falado em fatores físicos temperatura iluminação porosidade é no solo nós já estamos indo para o solo porque é do solo que onde as plantas estão fazem fotossíntese né daí então nutrientes oxigênio dissolvido daí começa a questão de alelopatia que nós vamos estudar aí na na parte de planejamento de agrofloresta na parte de produção de alimento nós vamos conhecer algumas plantas e vamos saber que então algumas plantas não podem conviver com outras porque elas têm questões genéticas que inibem o crescimento de outras chama alelopatia né e isso é um conhecimento importante para nós né no planejamento da propriedade né e daí então os fatores biológicos que a gente fala né e que a gente pode olhar algumas vezes na nossa propriedade ou na natureza como um todo né a quantidade toda de seres vivos né a diversidade de espécies riqueza de espécies que a gente tem quais são as espécies dominantes né essa questão de dominância é importante quando a gente planeja agrofloresta porque no sistema de agrofloresta que a permacultura ela ela traz ela tem a visão de manejo de recursos naturais florestais e quando a gente tem florestas que estão se regenerando algumas espécies podem ser removidas alguns indivíduos porque a dominância numérica né ela pode ser então não benéfica para um tipo de terreno ou para nossos objetivos de produção de alimento né então a dominância é uma característica né da natureza que nós podemos observar no manejo de agrofloresta para nosso benefício também né e daí interações interespecíficas intraspecíficas a gente vai observar de vários tipos da natureza né e a distribuição espacial é a paisagem que a gente vê né tudo isso que nós estamos falando do funcionamento da estrutura das comunidades biológicas é dentro do grande movimento de crescimento que é o ciclo de vida das espécies né o crescimento dos indivíduos a multiplicação de indivíduos por reprodução então as plantas né que são a fotossíntese né elas têm ciclo de vida e o movimento que elas têm é oferta diferente de alimento ao longo da vida delas tem tempo que elas oferecem mais flores tem tempo que elas oferecem mais frutos e tem tempo que elas oferecem mais folhas então as comunidades biológicas né os organismos que estão em torno das árvores das plantas são atraídos de acordo com o seu interesse né se são espécies que comem néctar se são espécies de animais que comem frutas se são espécies de animais que comem raízes ou sementes ou se são espécies de organismos que atacam frutas apodrecendo como os fungos no solo da floresta né que estão embaixo de uma árvore importante que produz muitas frutas né então estrutura trófica é isso tudo que eu estou falando né é a estrutura de como que acontece a interação de alimentação nós espécie humana estamos dentro da estrutura trófica dos ecossistemas né nós estamos dentro das comunidades biológicas nós somos dependentes dos organismos fotossintetizadores né então nós vivemos e morremos e nós devemos então contribuir com a ciclagem de nutrientes né saudável né sem tanto influência química como está acontecendo muito hoje né pelos insumos químicos do agronegócio já tratados aí na aula introdutória desse curso então como fica uma lista de espécies né todas de plantas e a ecologia como se estuda né então nós instrutores de permacultura nós acreditamos que o conhecimento acumulado já é suficiente para fazer a conservação da natureza os ciclos biogeoquímicos né a descrição das bactérias denitrificantes por exemplo um processo mágico químico microscópico na dimensão molecular é um conhecimento científico que nós precisamos ensinar né para as pessoas mas nós temos que entender também que é um conhecimento que é para um certo nível de escolaridade crianças pequenas podem conhecer outra coisa ligada à sustentabilidade ecológica e eu quero compartilhar com vocês então minha experiência para falar do assunto de alfabetização ecológica né e temos o que falar aqui nesse momento também então no nosso caso nosso bioma é a Mata Atlântica né e a Mata Atlântica tem uma extensão geográfica enorme desde as suas origens né as origens da Mata Atlântica elas vêm do tempo em que o continente sul-americano estava conectado estava ligado geologicamente ao continente africano a Mata Atlântica é uma história de um tipo de floresta muito antiga né passou por processos de glaciação de processos de tempos que estava soterrada por gelo mas depois dos períodos interglaciais né quando aqui na nossa latitude voltou tempo tropical subtropical então a Mata Atlântica voltou a se espalhar dispersar né por processos naturais de vento chuva organismos animais dispersores de modo que a Mata Atlântica tem uma história muito antiga muito importante né e a Mata Atlântica de onde vem o pau Brasil né que começou a história do Brasil de brasa né de cor vermelha de teor de materiais químicos da madeira do pau Brasil que sempre interessou na indústria madeireira etc a história da colonização que nós conhecemos já recente mas ela conecta conecta com nossa história nós somos parte da comunidade biológica planetária e nós agora temos a obrigação de usar o nosso cérebro para trabalhar a restauração do planeta Terra com técnicas e conhecimentos né que a permacultura usa para trabalhar planejamento de propriedades e produção de alimentos sustentável em modelo sustentável né onde energia e biomassa e saúde e água e oxigênio se produz mais do que se consome então pessoal eu quero abordar agora algumas coisas então de fauna de zoologia e já viu né ecologia não dá tempo imagine o reino animal se há tempo para falar então algumas coisas representativas importantes eu quero tratar tá então nos animais a gente vai ter então a essência da proteína concentrada no corpo dos animais e eles então estão na cadeia alimentar formando os níveis dos consumidores e as cadeias alimentares terrestres né que nos interessam tem uma diversidade muito interessante né que que nos ajuda a entender a qualidade da água no caso ali né da esponja e alguns crinidários de água doce né e também nos solos né a gente poder ver os solos com diversidade de invertebrados né como planárias moluscos anelídeos as minhocas nematóides significa como indicadores né de qualidade do solo né onde está essa diversidade aí e a permacultura preza muito por isso né a permacultura fala que nós devemos continuar ecologicamente convivendo com esses organismos todos eles fazem parte da história nós devemos produzir nossa vida nosso alimento em interação positiva com todos esses animais né então todos vocês aí né tatuzinho de jardim piolhos ácaros aranhas tem questão de saúde pública mas devemos conviver positivamente com eles centopeias que ajudam na reciclagem da matéria orgânica as lacraias são predadoras temos que cuidar mas não temos que destruí-las né nós temos que aprender onde que elas moram e tomar cuidado com elas né insetos toda grande diversidade dos insetos né e daí a vermicompostagem doméstica né que eu defendo então uma ideia de que esse modelo de vermicompostagem que eu faço na minha casa e que muita gente tem no fundo de quintal um acúmulo de matéria orgânica dos restos das plantas da propriedade é onde a gente está acumulando matéria orgânica né está acumulando biomassa e quando esse acúmulo ele não tem sal né não tem sal de cozinha ele então atrai toda a fauna terrestre e que ele simula o processo de reciclagem da matéria orgânica na floresta só que na vermicompostagem nós aceleramos porque nós oferecemos mais açúcar na forma da casca do mamão casca da manga casca de abacate né às vezes a gente coloca restos de comida que tem carboidrato açúcares né que são então é que vão concentrar e vão atrair mais tatuzinho de jardim mais lesmas e que atraem os predadores as lacraias as aranhas as planárias né e depois como eu vejo na minha compostagem atraem as aves né além dos ratos né que eu tenho combatido né e que todos nós devemos combater em todos os lugares não é só na compostagem né mas eu vejo as aves né os aracuãs João de Barro a Sabiá o Betivi né várias espécies param pouso em cima da minha compostagem e tentam pegar uma larva uma minhoca ali por isso a compostagem doméstica tem que ter muito galho muita vegetação por cima dela pra proteger as minhocas e os invertebrados que estão fazendo a compostagem né então as larvas né que a gente encontra na compostagem a gente vê dentro da goiaba quando a gente encontra um cadáver de animal tá cheio de larva né são formas imaturas de insetos né moscas né essas aí são as formas imaturas de borboletas as famosas lagartas né as herbívoras importantes né nós temos problemas com elas algumas vezes né mas há controle biológico para todas elas e uma propriedade de permacultura ela estimula a biodiversidade porque uma larva dessa aí pode ser presa de alguma ave maior que tem condição de tolerar as toxinas que eventualmente um animal como esse aí tem essas cerdas que tem aí no corpo dele porque podemos observar então que alguns momentos né de sistemas não bem manejados podem levar a superpopulação de alguma espécie né e a gente percebe os prejuízos né que podem acontecer nesse caso né a perda completa de folhas de biomassa vegetal e a infestação de mariposas ou de borboletas e se isso não for interrompido isso pode levar um prejuízo maior e pode levar o permacultor a ter que consumir um pouco de energia para solucionar esse problema por meio de controle biológico né os anfíbios né os girinos já falei da delicadeza da água da delicadeza das larvas que precisam de água mas nós sabemos que muito precisam da floresta úmida né da água de bromélia mas veja aqui como nossa simbiose é fácil né basta fazer uma casa próximo da floresta a iluminação artificial atrai os insetos e os anfíbios já se aproximam também e à noite a gente vai dormir e algumas vezes ouve eles cantar também observamos interações biológicas de insetos né com reino vegetal aí podem ser ciclo de vida né podem ser galhas algumas larvas de moscas podem estar se desenvolvendo aí dentro dessas modificações anatômicas que acontecem na folha as larvas algumas vezes são importantes no solo né larva de besouro a gente encontra no solo e se encontra no solo significa que não tem agrotóxico é muito legal de encontrar larva de besouro porque a gente sabe que o solo tem saúde alguns grupos de grilos né dos gafanhotos também tem ciclo de vida que deixam estruturas de reprodução durante o inverno no solo e que também regiões onde não tem agrotóxico é encontramos esses invertebrados aí compondo a fauna de solo cupins né a gente sabe que são importantes devoradores de madeira e na floresta na madeira podre no chão da floresta eles aceleram né a decomposição da matéria do tronco velho para que logo volte esse carbono todo na forma do esterco né do extrume dos cupins e do extrume de toda a fauna que come o tronco podre volta para o solo e no solo pelo dissolvimento na água da chuva vai para o subsolo para as raízes então cupins no processo de decomposição ajudam o solo e também o gás carbônico né do processo de respiração deles propriamente é importante para a volta do gás carbônico né do ciclo do carbono também tem que sempre lembrar que os animais respiram fazem trocas gasosas né a questão do ciclo de vida de artrópodos que tem larvas aquáticas para nós tem uma importância para a gente reconhecer que açudes ou lagos riachos tem boa qualidade de água açudes e riachos que não tem larvas de inseto que não tem larva de libélula essas ninfas aquáticas aí ó como tá no desenho da direita ali ninfa são águas que estão contaminadas não tem oxigênio dissolvido ou são águas que tem muito agrotóxico então as libélulas botam os ovos na água do ovo eclode uma ninfa aquática essas ninfas são adaptadas para fazer trocas gasosas no ambiente aquático é uma história evolucionária muito muito antiga tá que chegamos nós hoje para aprender esses ciclos de vida e aprender a lição de que nós devemos respeitar os ambientes aquáticos a vegetação ribeirinha né porque ela faz parte do ciclo de vida de vários animais né que temos que fazer a conservação desses ambientes alguns lugares de clima tropical e semiárido formam tipos de ecossistemas chamados cerrados né a a savana africana aqui no Brasil Brasil central tem regiões de cerrado e nessas regiões cupins podem formar esse tipo de estrutura aí que vão construindo essa arquitetura complexa com saliva cimentante matéria orgânica e todo esse cupinzeiro significa atividade que tem reciclagem de materiais né e o CO2 né a circulação de ar para dentro do solo aí então o conjunto de cupinzeiros desse deve ser entendido como uma ideia ecológica né um processo ecológico que tem uma importância planetária na ciclagem dos gases do gás carbônico por causa da ciclagem da matéria orgânica que os cupins fazem bom e daí nós lembramos né dos animais como os tamanduás em todos os continentes tem organismos comedores de cupins né entra também na cadeia alimentar a proteína animal dos cupins né e a esquerda a foto da esquerda a ideia das abelhas né nesse curso vamos aprender sobre abelhas meliponinas que são as abelhas sem ferrão são parceiras importantes aqui da mata atlântica são nativas e que a permacultura estimula muito que o permacultor conheça um pouco para ter esses polinizadores próximos e que tem um subproduto aliás um superproduto né que é mel que vem depois né de todo o trabalho das abelhas aqui modelos de ciclos de vida né para vocês terem aí uma ideia de como é que acontece alguns animais no mar acumulam energia e formam gônadas muito grandes repletas de óvulos e espermatozoides e num dado momento liberam tudo em massa passam mais um ano crescendo acumulando energia e num dado momento produzem gônadas né espermatozoides e óvulos e liberam tudo de uma vez só em massa e outros organismos invertebrados tem ao longo de um ano várias pequenas liberações de óvulos espermatozoides então isso só significa biodiversidade pessoal não há o que perguntar por que isso por que aquilo nesse momento significa compreender a biodiversidade de um planeta né várias linhagens de animais que convivemos que convivem conosco e a biodiversidade ela é muito estimulada na permacultura quanto mais biodiversa uma propriedade maior chance de nós termos possibilidade de controle biológico maior a chance de nós termos parcerias positivas na propriedade né e também maior chance de sobrevivência pela biodiversidade vegetal mais plantas produzindo alimento para nós produzindo raízes grãos sementes cascas frutos flores comestíveis né aí tem os vertebrados os animais grandes que fazem parte da nossa história daí os peixes a gente entende como os primeiros animais que tem mandíbula que começaram a dar mordida e quando surge a mandíbula no reino animal né nos vertebrados começa então uma história de multiplicar possibilidades de ingerir vários tipos de alimentos né as bocas dos vertebrados para comer plantas comer outros animais né então aí a gente vê o porquê da diversidade e porquê da complexidade de cadeias alimentares né que tem vertebrados como a gente observa hoje né nos peixes a gente tem escamas sobrepostas e lembrando que nós também temos escamas na nossa pele né os anfíbios são exemplo também animais vertebrados que não tem escamas por isso tem pele delicada e nem tem ovos precisam deixar seus embriões na água então falam para nós que nós precisamos deixar as águas limpas para ter anfíbios os anfíbios podem significar alimento para nós quando bem manejado mas eles tem papel importante na cadeia alimentar tartarugas crocodilos e cobras de acordo com a região que o permacultor vai morar ele precisará conhecer um pouco dessa fauna as aves são sempre importantes componentes da paisagem embelezando né fazendo parte desse desse contexto de saúde mental saúde psicológica do permacultor pelo embelezamento pelo canto das aves né e os mamíferos né que a gente coloca então para nós como biodiversidade nas áreas de conservação né onde tem os felinos né as jaguatiricas as onças onde tem os grandes herbívoros como as antas as capivaras ou então para nós pensar o que nós vamos querer né para nossa história de permacultor e produtor de alimento se vamos ou não vamos ter alguns cabras para ter leite se vamos ter carneiros né para pastar para ajudar nós a limpar e daí nós vamos ter os carneiros para ter lã e nós vamos ter carne de carneiro enfim né o mamíferos então somos nós pensantes ainda bom e o parasitismo né pessoal é um processo de interação biológica muito antigo é o processo de interação biológico mais complexo que tem porque os senhores e senhoras percebam que significa um organismo viver as custas do outro um animal que entra dentro do corpo do outro ou parasita a pele ficando por fora do corpo do outro as custas do trabalho da alimentação do outro né o parasita ingere partes do corpo ou pele ou carne ou sangue ou líquidos corporais ou pelos e em algum sentido né tá ligado a saúde pública né e daí nós temos também que tomar cuidado com isso né nós sabemos que parte da história do parasitismo e no nosso comportamento de interação biológica positiva né a gente tem problemas de saúde pública mas nós também temos problemas comportamentais quando nós podemos catar as pulgas um dos outros né num processo de carinho de interesse pela saúde dos nossos companheiros e companheiras e essa lição vem desde os primatas nossos ancestrais existem parasitas nas plantas né e parasitoides também né então um contexto complexo de que alguns algumas vespas colocam ovos dentro de outros animais e esses animais vivem um tempo até que a larva acaba com a vida do animal e surge uma outra forma viva a partir de de ciclos de vida muito complexos mas pra nós né animal né imaginar toda a diversidade de animais nem pensar mas como que é um animal né então o animal ele tem que comer nós temos que comer então a fotossíntese né produz alimento pros herbívoros e daí os carnívoros comem os herbívoros então o animal tem que ser visto como um organismo que tem então necessidade de transporte interno um esqueleto né sustentação do animal na vida pra correr atrás pra voar pra nadar pra saltar ele cresce reproduz nós sabemos que as aves os mamíferos tem calor e os restos né excreção o estrume o cocô né dos animais que temos interesse em vários níveis de interesse sobre os subprodutos do metabolismo digestório dos animais né e temos mais algumas questões pra falar agora né de toda essa interação da ecologia os líquens né tem uma questão da presença deles sobre terrenos novos né cascas de árvores velhas são colonizadas por líquens rochas expostas são os primeiros organismos que colonizam mas eles tem uma história importante na presença na paisagem hoje e que eu quero trazer pra vocês na alfabetização ecológica então também teremos uma atividade sobre ciclo de reprodução de árvore porque ao longo da reprodução de uma árvore tem flor tem néctar tem fruto verde tem fruto maduro com muito açúcar e tem fruto podre no chão então todo ciclo de vida de uma árvore condiciona os padrões de biodiversidade da floresta os movimentos dos animais na floresta né as migrações são todos condicionados por ciclos de reprodução das árvores a diversidade de frutos a beleza vegetal né a beleza do reino animal é incrível é maravilhosa é incansável a admiração da natureza aqui um exemplo de orquídeas que já como botões secretam seiva adocicada e atraem simbiontes e formigas então junto podem inibir outros herbívoros que seriam nocivos para os botões da orquídea a interação de polinização tão fundamental absolutamente fundamental na nossa história hoje e vocês já ouviram falar então é todos tem que ser estimulados a cultivar abelhas meliponinas é isso a observação das fezes né do estrume por exemplo nesse caso olha as sementes de frutos do tipo pichirica essa frutinha comestível da mata atlântica que é um arbusto que as cutias podem comer olha ali os grãozinhos ali ó que depois vão crescer em outro lugar longe então uma evidência clara da importância dos animais como dispersores de sementes aqui nesse cocô de cutia a gente vê semente de araçá ou goiaba eu acredito que araçá nesse lugar onde eu estava tinha muito araçá nativo boa mata atlântica tem a participação importante né para ciclos de vida de animais e microbiotas que a gente pode chamar aquática dentro desse conjunto de folhas aí que cresce no formato que represa a água né e acontecem muitas coisas aí inclusive a defecação né o cocô dos invertebrados que vivem ali das larvas vão então ser nutrientes que poderão ser remineralizados ou já como extrume né diretamente nessa água e ser absorvido pela bromélia na permacultura quando vemos esse tipo de processo de aves comendo banana nós não consideramos prejuízo consideramos que estamos interagindo positivamente porque essas aves elas poderão ter um impacto para outro tipo de questão que nos interessa mas se nós tivermos muito mais interesse nos frutos evidentemente que nós podemos proteger o cacho de banana e outras frutas com plástico ou com qualquer outro tipo de material porque daí entra nossa participação como ecólogos permacultores e que temos que proteger um pouco do alimento para nós as aves voam e podem procurar outros frutos na floresta certo na nossa região aqui montanhosa serra do mar e vocês vão ver que as montanhas eu vou trazer esse contexto das montanhas na alfabetização ecológica tá porque as montanhas elas são parte da paisagem nós temos um planeta que não é uma planície né nós temos até montanhas submersas no fundo do mar tem sistemas de cadeias submersas e as cadeias de montanhas dos Andes dos Alpes do Himalaia né do Cáucasus é as as montanhas rochosas da América do Norte é as montanhas que se formaram lá na região dos fiordes na Escandinávia enfim pessoal montanha é um tipo de questão que pra mim tem um aspecto educacional também mas na ecologia a montanha ela ela as montanhas elas promovem variação de fatores físicos né umidade e luz calor então quando a gente tem planícies né e muita floresta a luz solar entra de forma variável dentro da floresta e a floresta é complexa de acordo com a densidade da copa quando uma árvore cai né tem um fenômeno importante que nós vamos falar mais adiante né que abre uma parte da copa entra a luz solar na floresta e pode elevar a produção de é o momento da história da floresta diferente nós vamos falar disso daqui a pouco primeiro lembrar que o gradiente das montanhas aqui que nós não temos geleiras é o gradiente que nos mostra a base rochosa a partir de uma certa altitude né é a umidade e a temperatura já não permite a formação de floresta né temos campos de altitude a partir aí de 500 metros mil metros de altitude a floresta já começa a diminuir muito a quantidade de diversidade de árvores o porte das árvores a altura das árvores já não é muito grande né e a inclinação do terreno né a gente tem então o problema da da erosão né da água que escorre não permite a colonização de plantas então os gradientes quando a gente pode trabalhar e observar a natureza né então pessoal a história das florestas da biodiversidade atual das florestas né da biogeografia das florestas atual é uma história né de vários eventos perturbadores né de furacões de incêndios de enxurradas de erosão né de várias escalas geográficas de várias proporções de prejuízo para a floresta né então na verdade essas perturbações elas causam a biodiversidade elas devem ser olhadas de um ponto de vista positivo também né não apenas negativo tá então a perturbação ambiental pode ser uma perturbação de grande escala né como falei um incêndio que pode queimar vários hectares de floresta ou uma chuva muito forte que a laga submerge ou erode né varre do mapa uma vegetação inteira pela força da água ou então a perturbação pode ser de uma escala menor como a queda de uma árvore dentro da floresta tá e a queda de uma árvore dentro da floresta ela é um episódio que leva também a várias questões ecológicas que eu tenho uma parte da alfabetização ecológica também pra falar junto nesse contexto tá mas pra vocês aqui agora o contexto é que a queda de uma árvore leva a abertura de copa e a penetração de mais sol então leva a oportunidade de sementes diferentes germinarem e uma área pequena da floresta podem surgir espécies diferentes que uma espécie de animal que transporta semente no seu intestino né faz deposita as fezes aqui e traz uma espécie rara pra cá que num contexto antigo ancestral não tinha essa espécie então assim a floresta vai por sucessão por perturbação por queda por fogo por enxurrada ela vai criando o grande mosaico de florestas que nós conhecemos hoje como o bioma da mata atlântica também o bioma da floresta amazônica tá que é o contexto histórico de processos de interação biológica que são responsáveis pela estrutura e funcionamento das florestas de hoje na permacultura pessoal a gente estuda o processo de sucessão ecológica porque um permacultor ele poderá com uma certa frequência de acordo com a região que ele for ter em mãos uma propriedade uma certa área que foi desmatada nós temos isso como realidade hoje certo um trecho de propriedade que foi desmatada e que é plana com interesse para formar agrofloresta ou para o interesse diversos de modo que o estudo das perturbações que causam a eliminação total da floresta em um determinado região mostra então que a retomada da diversidade de uma floresta acontece através de um fenômeno chamado sucessão ecológica e que é uma sucessão de eventos biológicos ou seja de organismos que vão aparecendo nessa área perturbada nessa área que foi provocado o desaparecimento completo da biota organismos foram destruídos então à medida que o vento começa a trazer os primeiros colonizadores sementes leves transportadas pelo vento de vegetação oportunista que a gente chama a partir desse primeiro momento então a biodiversidade a biomassa todo o processo de formação da floresta e formação de solo vai ocorrer e nós temos que observar isso porque ele é um aspecto importante da ecologia e na nossa intenção de planejamento de propriedade para produzir sustentabilidade ecológica ambiental a sucessão é muito importante porque nós conhecemos algumas plantas que são mais importantes para a sucessão algumas plantas que são mais importantes para fixar solo algumas plantas que são mais importantes para enriquecer o solo mais rapidamente então a sucessão ecológica nós temos inclusive uma atividade prática para ser desenvolvida para fixar bem esse conteúdo biodiversidade e as aves como falei os tucanos importantes animais que comem frutos e defecam espalhando sementes de açaí sementes de várias plantas da floresta tanto amazônica quanto mata atlântica e a beleza e a biodiversidade nos leva aos fungos decompositores os organismos que estão por baixo na floresta muitas vezes aparecem com cores como vocês estão vendo aí mas lembrem que o corpo do fungo ele está na forma de uma trama de uma malha de filamentos microscópicos espalhado dentro da madeira em decomposição essa estrutura anatômica que a gente está vendo aí é a estrutura de reprodução dos cogumelos das orelhas de pau e o processo de decomposição o processo de remineralização de transformação do orgânico em mineral ele está acontecendo ali dentro da matéria do tronco e quando chove parte desse material remineralizado dissolve e vai ser passado para o solo e vai ser então absorvido por raízes ali mesmo já no processo de decomposição no processo de reprodução do fungo no processo de crescimento da floresta essa é a ecologia o grande fenômeno de interações biológicas contínuos que acontece nas florestas tropicais girinos larvas de insetos todos nos falam para cuidar da água a diversidade a beleza nosso prazer pela admiração da natureza os momentos de contemplação fazem parte de um contexto de saúde mental de equilíbrio emocional que é parte de uma ideia de uma sociedade equilibrada que pode então trabalhar mais pela conservação da natureza então nós estamos desafiados a permacultura é uma consequência do desafio que o Bill Mollison e o David Holmgren tiveram nos anos 70 e nós estamos aqui agora praticando os ensinamentos deles e contagiando vocês tentando contagiar vocês com essas ideias agradecendo vocês pelo interesse e toda a comunidade que vai estar assistindo essas aulas que estamos aqui para trabalhar pela conservação da natureza e pela produção de um mundo mais saudável e que vai estar no mais saudável que vai estar no mais saudável que vai estar no mais saudável Obrigado.